Fala galera, estamos aqui com mais um controle, modelo Gênesis, esse controle aqui, ele é do Paulo Marcos, ele comprou comigo aí, conheceu o meu canal aí através do referência do Galo Cego, fazendo seus combo makers lá, e ele entrou em contato comigo, achou o link lá do Mercado Livre, comprou comigo, só que o Paulo também, meio afobado, meio desesperado aí, com a pressa dele, e ele escolheu o tema e depois ele perguntou o que tinha pronto, e eu falei que ele tinha alguns pontos, aí eu tinha esse King of Fighters pronto, aí ele falou pra mim enviar pra ele. Então tá aqui o controle dele pronto, vou estar enviando pra ele agora, né, já de imediato, pra você chegar a ver esse vídeo aí, se o controle já está no correndo, é que tem que colocar a vinheta de entrada aqui, as coisinhas assim. Aí já ajustei, né, com todos os controles que eu faço, tá tudo ajustado aqui, ó, os contatos, você pode ver que não tem falha, ó, aqui é o canal, ó, que é o principal, né, nos controles, pessoal, sempre tá olhando aí, então eu prezo por isso aqui, e não é só pelo teste não, é porque é toda a vida já, mexeu com o primeiro, eu já joguei isso aqui tudo, eu sei muito bem se tá funcionando, pra vocês puderam ver, todos os inputs na tela ali, fatal, dois raizinhos, né, sai com a beleza lá, pode ver que não tem nem um input errado ali, e aí, deixa eu terminar esse teste rápido aqui, porque ele tá super ansioso aí, né, parou até a CETEC, ele vai chegar na casa aí, E deixei embalar isso aqui O Correios vai recolher aqui hoje Mas é isso aí galera Obrigado por ter visto o vídeo Mais coisa no canal A gente está tentando melhorar para vocês E eu incluí divulgar meu trabalho Como vocês sabem Eu fabrico o controle, dou manutenção Faço adaptação também de controle arcade O que for necessário Vou ficando por aqui Aquele abraço para vocês, valeu! Aquele abraço para vocês